Os dois americanos detidos no Irã sob a acusação de espionagem poderão ser libertados brevemente. Shane Bauer e Josh Fatal foram detidos junto da fronteira entre o Irã e o Iraque e estavam condenados a oito anos de prisão. A justiça iraniana promete libertá-los sob o pagamento de meio milhão de dólares cada. Ahmadinejad fala de gesto humanitário.